MC Lelo, no estúdio Monstro, música Monstra, produtora Monstra, lá Márcia Produções, ela mente pro pai, ela mente pro mãe E o que você está feira, ela não quer ficar de bobeira Daqui a pouco o bonde dela disse que já tá batindo O pai e a mãe ela enrola, diz que tem trabalho de escola Vai dormir na sua amiga e o sol volta no domingo Mentira, tem 17 mas é muito atrevida Gosta de paz e fãs e a beira da piscina E de biquíni ela causa zum 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 Gostosa, quando ela dança ela se sente a poderosa Até o DJ já sabe o som que ela gosta Bota pra ver ela mexer só o bumbum E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que quer mexer? Ela é fora do normal Não é nada, delícia, doidinha das ideias Se amarra em mentirinha, ninguém segura ela E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que quer mexer? Ela é fora do normal Não é nada, delícia, doidinha das ideias Se amarra em mentirinha, ninguém segura ela Ela mente, ela, ela mente pro pai Ela, ela mente pro amor E se você tá feira, ela não quer ficar de bobeira Daqui a pouco o bonde dela disse que já tá partindo O pai e a mãe ela enrola, diz que tem trabalho de escola Vai dormir na sua amiga e o sol volta no domingo Mentira, tem 17 mas é muito atrevida Gosta de paz e fãs e a beira da piscina E de biquíni ela causa zum 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 Gostosa, quando ela dança ela se sente a poderosa Pode eu te ver, já sabe o som que ela gosta Bota pra ver ela mexer só o bumbum E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que quer mexer? Ela é fora do normal Não é nada, delícia, doidinha das ideias Se amarra em mentirinha, ninguém segura ela E quando ela rebola, meu bonde passa mal Ela desce, ela que quer mexer? Ela é fora do normal Não é nada, delícia, doidinha das ideias Se amarra em mentirinha, ninguém segura ela Ela mente pro pai, ela mente pro amor Tchau, 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 tchau